Sou de batalha. Batalha, Lagoas. Na verdade, toda a equipe é de batalha, né? É. Só tem dois. Agora, dois músicos que fazem parte também, que trabalham comigo, que são de Olho d'Água, um e o outro de Monteiropolis. Mas a galera é tudo aqui da região. Você tem uma banda? Isso. Quantos componentes? São sete agora, né? São sete, é. Porque a gente trabalha, tem uma equipe de seis músicos, estava com seis músicos, mas a gente trabalha com o sample. Só que agora a gente começou a ensaiar com o sanfoneiro, o cara toca bastante, está entrando agora na turma e acho que vai dar certo. O sample reduz, não é assim, a quantidade de pessoas. Você desemprega o músico, não é, Ronaldo? É verdade. Mas também ajuda muito, também, porque a brilhanta ainda mais o trabalho. O sample não atrasa, não bebe, não é? Eu também, né? Também tem isso. Ajuda muito. Eu entendo, é. Sem contar o brilho que tem os efeitos, né? Que muitas vezes no ao vivão, só com os músicos, também não rola, né? É a inoção que a gente pode colocar uma coisinha a mais pra ficar mais bonito ainda. Uma situação diferencia a outra, né? Verdade, Pedro? Também, verdade. Apesar de que, de fato, o músico em si, o instrumento em si, tocando no palco, realmente é outra história. Fica bem mais bonito. Mas a gente trabalha de todas as formas, tentando agradar o público da melhor maneira possível. Quem você trouxe hoje pra cá, aqui no estúdio, com você? Hoje, comigo, tocando, só pude trazer o Ronaldo, porque a galera tava trabalhando, o sanfoneiro trabalhando, e também, como eu falei, ele tá entrando agora na banda, tá pegando repertório, mas ele era pra vir, mas não pôde, porque tava trabalhando. Mas hoje, comigo, músico da banda, tá o mil e um utilidades aqui, o Ronaldo, que, na verdade, na banda, ele toca teclado. Ah, o teclarista da banda. Hoje ele tá com violão. Aí veio arranhar as cordas com essa história. Por isso que é mil e um utilidades. Faz de um tudo. Com certeza. E você já tem muito tempo na música? Ou a música tem muito tempo em você? Na verdade, eu acho que é o contrário. A música tem muito tempo em mim, mas cantando, são 15 anos. Só, né? É, só isso, a gente vem lutando, né? São 15 anos de luta, mas agora, com o meu nome à frente do trabalho, Venha Melo, vai fazer três anos apenas. Antes você trabalhava com... O nome agora é o seu, trabalhado. Mas antes você trabalhava com outras bandas, outros modos? Trabalhei, comecei lá em Batalha mesmo. O pessoal de Batalha me abriu as portas, que na época tinha a banda Flores da Terra e Nova Edição, e eu trabalhei nas duas. É o maior orgulho de abrir a boca e falar isso, porque era um maior sucesso. A galera, tenho certeza que muita gente aqui de Alagoas conhece. Então, tantas outras bandas, fui trabalhar com França, que era ex-Machos com Leite, lá em Fortaleza. Depois descemos pra Aracaju e saí rolando de uma banda pra outra. E graças a Deus já morri. Agora tentando com o meu nome à frente do trabalho, quem sabe, né? Com o seu nome já tem quanto tempo aí que vocês estão lá? Vai fazer três anos. Três anos que estão aí na Batalha. A gente começou com um grupinho, era teclado, guitarra, foi botando mais um músico, mais um músico, e hoje também vai uma banda... A gente começou com um grupinho, mas um músico, mais um músico, mais uma banda... Até pedi coisas pra falar Mas alguma vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha querida Vai ser difícil de dar perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três e quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Vai pra vestigio em meus lençóis Sente teu corpo de manhã Quando eu te procurar E já não vai estar aqui Porque você só quer assim Sem compromisso, sem ninguém Se apegar E assim vai Rapaz, o Ronaldo é um bom rastreador de vozes O cara foi aqui Mil e um utilidades, eu já falei Eu sempre chamo isso de mil e um utilidades Você não é bom mil mais não Já tava combinado Pior que não Pior que não E das dançantes que eu gosto Essas caras e poucos do Ronaldo aqui Tentando acompanhar, né? É massa Deixa eu ver Tem outra também Que essa assim é mais dançante Eu tô jogada, tô largada No meio da rua Vou cuidar da minha vida E quem quiser cuidar da sua Eu vou cair na bagaceira Eu tô no desmanteio Vou tomar muita cachaça Red Bull, uísque e gelo Esse é o retrão da música E o resto aí é melhor ainda Vamos arranjar Vamos arranjar Vamos arranjar as músicas Vamos colocar os instrumentos na música Pra ficar bonitinho Entrando no repertório É, acho que você tá devendo algo aí, né? Sim Minha amiga Elisângela e a Isabela Vocês estão intimadas A dançar aí na sala Ouvindo Tem a Mello tocando aqui no comunal Música forró das antigas Eu vou cantar especialmente pra vocês Elisângela e Isabela Pra você, viu? Fazer aqui uma das antigas Que a galera tá pedindo Nossa amiga Elisângela E se você não dançar Depois eu vou aí me acertar com você Como é o nome dela? É da irmã? É a Alessandra Alessandra tá aqui Dizendo que você ouve as músicas na rádio Fica dançando aí na sala Então portanto você tá intimada a dançar É a ideia do homem É, é, é Coitado do homem Vai Meu amor Não me deixa aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se eu não tiver de volta Se eu não tiver de volta o seu amor Meu coração Te ver tanto bem Diz que morre de paixão Mas não tem ninguém Saiba que eu sempre quis Fica perto de você Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o quadro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda a lua Na praia Nós dois Chá de Ioripá Não tô ligando Pode falar Eu sei que sou mulher Para casar Se tá aqui Tem que saber Gosto da minha vida Me amarra pra quê? Sou novinha E tenho dinheiro Caiu na pique Toma o uísque Pois o pai é fácil Deixamos as amigas E vou pra adorar Vamos embora Mulherada Que hoje eu vou sentar Eu sou novinha E tenho dinheiro Caiu na pique Toma o uísque Pois o pai é fácil Deixamos as amigas E vou pra adorar Vamos embora Mulherada Que hoje eu vou sentar Vamos embora